E vem o Atlético com o perigo pela direita, pintou a chance do cruzamento, André de cabeça! GOOOOOOOL! É do Atlético! André estreando, André marcando com a camisa do Atlético! Aos 31 do segundo tempo, cruzamento do Magno Alves pela direita! André, poucos minutos em campo, estreando, estreando com gol com a camisa do Atlético! Um para o Atlético, zero para o Fluminense, André número 90, Lédio Carmona! É tudo que o centroavante estreante quer, né? Primeiro, um raro cruzamento certo do Magno Alves, que estava livre de marcação, o Carlinhos esqueceu o Magno Alves. Cruzamento certinho, antecipação do André em cima do GUM, cabeçada mortal, um doutor que é o Cavalieri. Atlético, aço e gol, e André se consaga já na estreia.